Oi Fernanda! Oi Fernanda! Oi Fernanda! Uuuuh! 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 Que delícia! Não, não, não. Eu quero fazer os efeitos na aula do Dal também, mas ele resolveu ler e eu resolvi fazer a homenagem pro Jonas. Uuuuh! Gostinho! 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 Vocês estão vendo? E a música? Eu vou só ver esse depois. É! É! É assim, ele fica me cobrando o que eu tenho, ficando o que vem no cursinho eu não quero ficar no que vem no cursinho mais. Então, João, se eu não tiver um que vem no ideal, se você tiver um que vem no ideal, vou ficar triste. É! Não pra você estar aqui, né? Aham! Não quero você aqui! Não, não me não me quero aqui. Sem tira e saudar suas excelentes aulas de trigonometria das vezes que falou E aí, sua bandidona! De quando você passava 5 trigonométricos nos mandava analisar e depois perguntava de um jeito bem especial responda para o titio. De quando você recebeu de quando você recebeu uma entidade chamada Alan e resolvia falar em inglês. Eu aprendi que raiz de 2 sobre 2 é o seno de forte 5 gramas. Aprendi Aprendi que não se deve dividir nada por zero. Que o triângulo não tem lado negativo. Se eu usar corretamente um trecho da canção do exílio, posso lembrar sempre de uma fórmula matemática. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A com seno B, seno B com seno A. Percebi que não é só porque uma pessoa tem cara de bandida, tranqueira, sem vergonha. Ela realmente é. Você se comportou espantosamente bem na viagem do ideal esse ano. Bom exemplo. Só na viagem. E não é só porque se tem um pouco de medo de baixinhas que não se pode gostar de um. Se não, por que eu estaria aqui agora fazendo somenagem? Não, não. Assim. Se eu não queira que eu estiver aqui, eu vou assim vou relembrar todos esse ano. São tantas qualidades que todas não caberiam nesse pequeno texto feito por uma baixinha. Uma aluna que gosta muito do seu monitor. E orgulho de dizer, eu faço parte da família ideal. Por isso, querido professor, nunca se esqueça. Você é e sempre será meu bandido. Aplausos. 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 Quem tá chorando? eu não ia falar nada não, porque o coração de um professor de matemática é de pedra, segundo todo mundo, mas eu vou falar, vai. Olha, esse ano, eu estava até comentando com os monitores, o pessoal aqui do cursinho esse ano, eu acho que eu nunca vou esquecer essa turma, sério, olha, eu dou aula em vários lugares aí, nas escolas aí e tal, mas eu falo para vocês, aqui é diferente, gente, porque aqui a gente pode ser quem a gente é mesmo, você não tem que ficar evitando palavrões aqui na frente, enfim, e outras coisas também, mas olha, eu vou falar a verdade para vocês, eu não vou esquecer vocês, vocês podem ter toda certeza, até o pessoal que me tem no MSN aí, no Facebook, eu não vou esquecer vocês, vocês podem ter certeza, eu sempre vou lembrar dessa turma aqui, sim, mas vocês vão ser exemplo para outras turmas também, que eu vou citar vocês, certamente, e espero que não veja ninguém aqui no ano que vem, porque vocês realmente merecem, porque só o fato de vocês estarem aqui no último dia de aula, tendo que aguentar uma aula de matemática, comigo ainda, senão vocês merecem muita coisa, e eu acho assim que, vocês são prontos, o cursinho começou com 300 alunos, e hoje dá para contar uns dedos com os tempos, aqui não tem nem 40, 50, se tiver, então, é, a Uli e a Fer vai por um, e a Glaia e a Natalina vai por mais um, vamos ver isso para o outro, mas eu acho assim que, é, por de vontade, eu acho que todo mundo que mostrou o que tem, né, só, só por isso, porque, eu falei isso no primeiro dia de aula, eu acho que muita gente não lembra, falei assim, que muita gente ia desistir, porque a gente estava dos outros anos, e tem muita cláudia, assim, agora, e quem foi do ano passado aqui, o Adriano, o pessoal aí, que foi do ano passado, o japonês, tranqueiro ali, ó, cabelo de Wolverine, todo mundo sabe, que desiste mesmo, sabe, e ainda quando você está de uma matéria de exatas, é pior ainda, né, ainda mais quando não vai com a cara do professor, aí que desiste todo mundo mesmo, mas eu acho assim que eu, eu me esforcei ao máximo, eu acho que teve gente que percebeu, teve gente que não sabe reconhecer, infelizmente a gente tem isso, né, que, ah, eu não aprendi o conteúdo, ai, aquele professor não sabe explicar direito, ou aquele professor não sabe a matéria, infelizmente a gente tem muito disso ainda, nunca a gente para pra pensar, será que a culpa é do professor mesmo, será que a culpa realmente é da explicação dele, né, a gente nunca para pra pensar, será que eu estou fazendo a minha parte, né, quer estudar, quer me dedicar, pelo menos um pouco, né, eu acho assim que vocês merecem passar, eu acho que todo mundo que está aqui hoje, só até o fato de estar aqui hoje, merece passar no vestibular, eu tenho certeza que a maioria aqui já passou na primeira fase, e segunda fase é a fichinha, que a equipe passou na primeira. Ah, é? Será? Quieto, estou... Estou com esperança no coração da Bruna. Não, tem que ter o comentário dela, né, tem que ter o comentário dela. É verdade. Eu acho que é isso, meu sério, eu acho que, eu sou professor de vocês aqui, mas eu também aprendi muita coisa com vocês, vocês podem ter certeza que eu sou outro, né, então eu tenho uma parte do comportamento, por isso que eu sou esse bandido do caralho aí. Mas eu acho assim, eu tenho esse jeito do meu brincalhão aqui, né, eu brinco com todo mundo, né, se eu magoei alguém, já peço desculpas aqui, desculpas não, mas perdão, porque não é a intenção minha de magoar ninguém, não é a intenção minha, assim, zoar seriamente com ninguém, mas eu zoo com alguém é a intenção de zoar mesmo, sabe, de brincadeira mesmo, né, não... E é isso aí, acho que, boa sorte pra vocês aí, em três meses a gente não vai se ver mais hoje é o último dia, e eu quero um prazo de cada um.